O galo já não canta, mas não canta galo A água não corre mais na cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a Rocinha Ninguém mais faz jura de amor no juramento Ninguém mais se embora do morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das águas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Não sou do tempo das águas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida popular já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar Tem年前 na favela A vida popular já foi mais que era A vida natural já foi mais machen